Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de Deus. Deus, desejo que você, que se une a nós nesta jornada de meditação e oração, possa encontrar hoje, nesses 5 minutos que temos, a paz e a serenidade, a força e a maturidade que precisa para viver um dia abençoado na presença de Deus. No vídeo de hoje, vamos refletir e orar sobre as 3 metas que podemos nos propor para a nossa ação diária. Primeira, não se aborrecer. Segunda, não aborrecer os outros. E terceira, desmanchar os aborrecimentos dos demais. Vamos assim, à reflexão do dia de hoje. Você não deve se aborrecer com pequenas ou grandes coisas, com êxitos sem destaque ou de proporções atraentes. Não deve se aborrecer com seus familiares e nem com os que estão à sua volta no trabalho ou com as pessoas com as quais você diariamente deve se encontrar ou conversar. Procure não aborrecer os outros. Não dar a eles motivo de aborrecimento, de desgosto. Não faça o que você sabe que desagrada ou que pode ser causa de aborrecimento para as pessoas. Não coloque as pessoas em circunstâncias que elas tenham de fazer esforço para manter a calma interior. Desfaça os aborrecimentos dos demais. Quando vir que alguém está impaciente, dê-lhe um pouco da sua paciência. Quando alguém necessita de calma, dê-lhe uma palavra de paz e serenidade. Quando alguém se exceder em comentários, expressões ou atitudes, contribua com a sua cota de serenidade, de calma, de paz e de amor. Essas são as três metas para o dia de hoje. Um magnífico plano de ação apostólica. Passagem bíblica de hoje. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de sexta-feira, nós queremos, em nome do Teu Filho Jesus, pedir que envie a nós o Teu Santo Espírito para controlar, pacificar e humanizar o nosso coração. Para nos proteger de todos os aborrecimentos que possamos passar nesse dia, dentro e fora de casa. Para que também não sejamos motivo de aborrecimento para os outros. que nos lugares onde nós estivermos, ao invés de causar aborrecimentos, nós possamos apagar, desfazer, desmanchar os aborrecimentos causados. Que onde houver tristeza, nós possamos levar alegria. Onde houver angústia, nós possamos levar serenidade. onde houver chateações, nós possamos levar paz. Que o cântico de São Francisco de Assis se cumpra hoje na nossa vida. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da Tua paz. Que desça sobre nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.